Sim, vamos falar sobre tempo porque a chuva deve seguir dando as caras aqui no nosso estado, Camila. Sim, bastante. A gente viu ali, nosso repórter estava com bastante chuva, né? E essa realidade vai ser bem recorrente. Inclusive, no nosso primeiro bate-papo, eu compartilhei com vocês algumas imagens marcantes das tempestades de ontem. Foram dois registros da Grande Florianópolis que nós recebemos por aqui. Só que no sul a coisa ficou bem mais complicada. Por isso, a gente vai até lá ao vivo agora falar com a Raquel Schneider. Bom dia, Raquel. Eu sei que a condição ainda é de apuração nesse momento, mas quais são as informações preliminares que tu tens pra gente? Bom dia. Oi, Camila. Bom dia pra você. Sempre que acontece esse tipo de situação, nós ficamos apreensivos também, tentando entender qual é o cenário. E o município de Sombrio foi bastante afetado por uma tempestade passageira. A situação afetou principalmente três bairros da cidade, isolando o centro e a região norte, que não foi afetada de maneira alguma. Mas o que complicou por lá foi principalmente o vento, vento muito forte. Foi rápido demais, por isso que assustou bastante as pessoas. Mas tem bastante registro de quedas de árvores em cima de casas, carros e também fiação elétrica. O que causou falta de energia na cidade, que está sendo restabelecida aos poucos. Temos registros também de propriedades de cultivo de maracujá, que é uma das produções mais fortes na região, que foram afetadas. Alguns pavilhões industriais com telhados destruídos. A sede do Corpo de Bombeiros, lá do município de Sombrio, também foi atingida com destelhamento e o vento chegou a arrancar algumas portas. Casas destelhadas. Então, a Defesa Civil está fazendo um trabalho intenso, desde ontem à noite, com o apoio do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e das Secretarias de Obras e Agricultura, para fazer o levantamento, atender a população nesse primeiro momento, fornecendo lonas e conseguir ter um número exato de quantos locais foram atingidos, de quantos locais tiveram estragos registrados. A parte boa é que não houve danos em pessoas, apenas danos materiais. Ninguém precisou sair de casa, não há registro de pessoas desalojadas ou desabrigadas. Então, aos pouquinhos, a gente sabe que acontece uma força-tarefa do município e da própria comunidade para todo mundo ir se reestabelecendo. Mas é claro que foi um grande susto que o pessoal de lá não esperava acontecer no final da tarde, noite de ontem. Seguiremos acompanhando. Se tivermos mais informações apuradas, é claro que a gente traz por aqui. Certo, Raquel. Muito obrigada. E realmente, esse tipo de tempestade é bem característica do verão e causa dor de cabeça, porque ela é mal distribuída. Esses ventos intensos que nós tivemos no registro, eles vieram junto de episódios de tempestades em diversos pontos do estado. E a gente tem aqui para vocês o ranking dos locais onde nós tivemos os picos, então, de velocidade. Infelizmente, em Sombrio, especificamente, nós não temos uma estação em funcionamento para saber qual foi a velocidade que ele chegou. Mas nós temos áreas próximas ali, Jacinto Machado, onde nós tivemos cerca de 45 a 60 km por hora registrados naquele raio de municípios vizinhos. O local com o pico mais intenso de velocidade foi a região de Curitibanos, com 72 km por hora, Chapecó, com rajadas de 70 km por hora, Rancho Queimado, 68 km. Pensem num carro em movimento. Essa velocidade, ela já é bastante intensa, que dirá rajadas de vento com valores tão expressivos. Condição semelhante em Lages e também em Angará. Além de intensas e rápidas, essas chuvas são mal distribuídas. É uma característica desses períodos de calor e, por isso, trouxe também o levantamento dos maiores volumes. Para vocês perceberem como está mal distribuída essa condição em vários pontos do estado, a gente percebe valores expressivos e bastante diferentes. Observem, Curitibanos, que teve a rajada de vento mais intensa e também o maior volume, então 63 mm registrados. Ali, Jacinto Machado, que é a estação meteorológica mais próxima que nós temos de Sombrio, que a Raquel trouxe em destaque, com 46 mm de chuva, o segundo local com maior volume no estado. E hoje, eu reforço, tem chance de mais chuva. Isso porque tem o processo de formação de uma frente fria aqui por Santa Catarina. Percebam, nós temos já bastante instabilidade. Quanto mais vermelho, mais preocupante o tipo de nuvem que passa por aqui. Tudo isso somado a essa disponibilidade de calor, muita umidade, deixa o tempo instável e com condição para esses temporais, que são ruins de preparação porque são mal distribuídos, vêm rápidos, rasteiros e destrutivos. A temperatura não deve subir tanto como nos últimos dias, mas ainda assim segue quente, em especial na nossa faixa leste. 28 de máxima para Floripa, Criciúma também, assim como Itajaí, Joinville promete 29, Blumenau com 30 graus. Como a região oeste recebeu a chuva primeiro ontem e hoje tem mais nebulosidade, não esquenta tanto por lá. 24 de máxima para Chapecó, Joaçaba também, Caçador 21. Amanhã, de novo, vale tudo no céu. Muitas nuvens, chuva alternando com períodos de melhoria, o tempo instável vai favorecer de novo temporais e são esses bastante intensos, com pacotão completo, raios, rajadas de vento e até queda de granizo. Essa é mais provável onde esquenta mais. E o período onde tem mais condição para os temporais é o entardecer, aquele momento de fim de tarde. A temperatura vai seguir elevada, é um combustível para essa chuva pontualmente intensa. 26 de máxima em Chapecó, já sobe um pouquinho os termômetros, Joaçaba com 26 graus previstos, em Blumenau 30 graus, inclusive destaque para o vale, vai ser uma das regiões mais desagradáveis para se instar ao ar livre, porque além da alta temperatura, o relevo de lá deixa a condição ainda mais abafada. 26 de máxima para Joinville, Itajaí com 27, mesma marca para Criciúma e Floripa com 25 graus de máxima. E o amanhecer já é bastante quente, percebam que a maior parte do estado já começa na casa dos 20 graus. Obrigado.